Música 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 Chama, Lúlia Música Obrigado, minha amiga Pela oportunidade Segura Música Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engordando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu conto logo a localização Porque a depressa do pastor Lá, chama a viz mockery Vai, chama a vizadeira, vai Vai, chama a vizadeira Porque eu sou seu esquema, bebê Eu sou seu esquema, bebê Vai, dança, dança, dança Ela despeña a batalha da minha, na prato de mim Porque eu sou seu esquema, bebê Eu sou seu esquema, bebê E ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama, meu filho! Eita, Clé! Obrigado, meu filho! Palmas pro Alemão, Brasil! O Alemão muito rock! Obrigada, querida! Chama, meu filho! Palmas pro meu amigo aí, gente! Diretamente lá do Ceará, né? Ceará, fizemos um vídeo lá na entrevista. Estou lá, né, meu filho? Pipocou, Alemão! Chama, quando você vai dançar, eu vou cantar Agora, obrigada, viu, querida? Dá uma cachaca dele Vai, Alemão, bebe uma pinguinha lá Pipocou da Bahia! E agora, pega! Sai dele, e agora? E agora? Você faz, né? E agora? Vai, Loura, rocha! Vai, Alemão, é sua! É, Matur, mas é gostoso É a família e chão do louco Você tem amorado E quem tá recolhado E quem tá recolhado É, Matur! Chama, senhor! E aí, Matur! E aí, Matur! E aí, Matur! Ah, menino! E aí, Matur! E aí, Matur! E aí, Matur! É 3, 4, 1, né? É 3, 4, 1, né? Ela vai do seu louco Ela tem amolado Mas vai ficar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver A paz de nascer A rádio estresse Obre que ele esquece Imagina Se é tão sozresse Que sou eu De onde se desce Imagina Se ele descobre A madrinha Que gostei O seu cabote Imagina Que ele descobre A madrinha Que desce O seu cabote 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 O seu cabote